Você, homem do campo, é quem faz o nosso estado mais próspero. Pensando nisso, o Senar MT, em parceria com os sindicatos rurais, oferece mais de 54 treinamentos gratuitos para a cadeia da bovino-cultura de corte, nas áreas de manejo, confinamento, gestão, comercialização de carnes e muitos outros. Treinamentos de agente sanitário em saúde animal, confinamento e semi-confinamento de bovinos, inseminação artificial em bovinos e manejo de gado de corte. Aprenda alternativas de alimentação para bovinos no período de seca, casqueamento preventivo de bovinos, doma racional e preparação de bovinos para exposições e doma racional de equinos. Descubra a integração lavoura-pecuária-floresta, produção de suplementos na propriedade rural, processos e técnicas de irrigação, operação e manutenção de tratores agrícolas. Estamos em 89 sindicatos rurais. Procure o mais próximo. Informe-se sobre os treinamentos disponíveis. Inscreva-se e convide os colegas para formar turma. Senar MT, uma instituição do sistema Famato Senar.